E mesmo com a chuva, o nível dos reservatórios não tem subido o tanto que a gente precisa. Por isso, quem mora no DF vai ter de economizar mais água e de forma forçada. O racionamento já começou em Ceilândia e deve ser levado para outras 14 regiões. Dona Ana se antecipou. O medo era de faltar água e atrasar o serviço de casa. Logo cedo tomou banho e fez tudo o que tinha que fazer. Agora é só esperar, já que a Caesb avisou que a partir de hoje vai diminuir a pressão da água nas regiões que são abastecidas pela barragem do Descoberto. Os moradores de Ceilândia foram os primeiros da lista. Já lavei roupa, porque depois ia ficar fraca, não ia chegar nas torneiras, não ia dar para chegar na máquina de lavar, quando fica fraca não chega, pode até queimar o motor. Mesmo com as chuvas que aconteceram nos últimos dias, os reservatórios do DF continuam em um nível abaixo do ideal para atender toda a população. E é por isso que a Caesb decidiu diminuir a pressão da água que sai na torneira dos consumidores e assim obrigar a população a economizar. O objetivo dessa medida é a gente poupar o descoberto. A gente conseguir reduzir, através da redução do consumo, reduzir a retirada de água no descoberto e proporcionar ao reservatório uma recuperação gradual do seu nível d'água. A pressão da água, ela faz reduzida, mas a água continua, a rede continua com pressão positiva, ou seja, sempre vai ter água na rede. Hoje a medida começou a valer em Ceilândia. Fique atento para saber das próximas cidades onde a água deve chegar com menos pressão. A partir de 28 de novembro, Vicente Pires e Colônia Agrícola Samambaia. 2 de dezembro, em Samambaia. 7 de dezembro, no Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria. 12 de dezembro, Águas Claras, Arniqueiras, Taguatinga, Riacho Fundo 1. E 14 de dezembro, Parkway, Candangolândia e Núcleo Bandeirante. A Caesb avisa ainda que durante algumas horas do dia, a água vai chegar normalmente e será suficiente para abastecer as caixas d'água e os reservatórios dos condomínios. Quem não tem, deve instalar os equipamentos que são obrigatórios por lei. E se não cumprir, a pessoa corre o risco de ser multada ou ficar na seca. É melhor pingar do que faltar. Isso é.